É um jogo muito importante para todos nós, para que a gente possa voltar aos caminhos da vitória. Estamos trabalhando forte, sabemos o quanto é difícil jogar lá em Jaraguá do Sul, mas estamos preparados, estamos prontos para poder enfrentar a equipe do Juventus e tenho certeza que vamos ajustar os últimos detalhes para poder enfrentá-los lá. Estamos no caminho certo, quando se trata de mata-mata, se trata de outro campeonato, é um campeonato que você não pode pecar e no momento a gente está buscando primeiramente a nossa classificação e o nosso pontapé, vamos dizer assim, inicial, dá um passo na competição contra agora os Juventus. Então vamos trabalhar o restante da manhã para que a gente possa ajustar o que tem que ser ajustado e fazer um belo jogo lá e conseguir a vitória. Tchau! Tchau!